Festas e Eventos TV é um oferecimento de Grupo Morena RH, controle de acesso, portaria, recepção, jardinagem e limpeza para a sua empresa. A Arquivotec está comemorando 15 anos, até porque com o serviço que ela faz, a sua empresa tem mais tempo e espaço para crescer. Vestindo a camiseta há 15 anos, construindo nossa história, cuidando dos documentos da sua, os colaboradores e clientes da Arquivoteca se reunirem em uma noite especial de celebração. É um momento muito importante para nós, é uma trajetória difícil, porque ser empresário, inovar aqui nesse mercado não é fácil, mas a gente teve aí muitas vitórias nesses 15 anos, então hoje é um dia muito especial para nós, a gente tem muito o que comemorar, conseguiu ao longo desses 15 anos imprimir aí uma preocupação grande com relação à qualidade dos serviços que nós prestamos, a importância das pessoas que trabalham com a Arquivoteca, que faz com que esse serviço seja prestado com qualidade todos os dias. Então hoje é um momento que a gente tem que celebrar, agradecer essas pessoas, agradecer os nossos clientes por esses 15 anos, por confiar no nosso trabalho, por acreditar naquilo que a gente faz, por dar esse respaldo que motiva a gente a vir trabalhar todos os dias. Então hoje a gente está fazendo essa festa, esse momento aqui, para coroar isso, porque realmente é uma data bastante importante para nós, por isso quer dizer que a gente conseguiu entender a preocupação do cliente, a necessidade do cliente, a gente conseguiu inovar durante todos esses 15 anos, então isso dá aí uma energia para a gente continuar trabalhando e fazer aí mais 15, mais 30, mais 45 anos de aniversário. O sucesso conquistado pela Arquivoteca vem de vários fatores como segurança, tecnologia de ponta aplicado à gestão da informação, e um sofisticado sistema de gerenciamento eletrônico de documento, o E-Doc Oros. Continuo cliente da Arquivoteca, saí da Vivo, passei por outras empresas, hoje estou na Tecnoeste, porque assim, a gente vê a qualidade do trabalho da Arquivoteca. Então aonde você vai, você já sabe que tem uma solução de uma empresa que consegue atender a sua demanda interna com relação à gestão de arquivos de documentos. Mais do que uma empresa, a Arquivoteca hoje é um grupo que guarda todo e qualquer tipo de informação dos mais variados segmentos. Nós optamos pela Arquivoteca por ser uma empresa sólida, consolidada no mercado, já desenvolveu um trabalho há 15 anos, e nós como trabalhamos com processos de clientes, documentos, nós do escritório Renata Pimentel, temos um grande cuidado não só com as informações, como com o sigilo dos documentos. Então nós procuramos por uma empresa como a Arquivoteca, com 15 anos de mercado, e que já nos atende há mais de um ano e meio. É uma excelente proposta, um excelente serviço, sempre que a gente precisa, o documento está na nossa mão. Isso facilita muito na LIDE com os processos, com os termos burocráticos que tem que ter, e com os clientes que ficam confiantes, sabendo que os documentos deles estão em boas mãos. Gostou? É só entrar em contato com a Arquivoteca ou acessar as suas redes sociais. E eu te encontro num próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho